Fala galera, tudo beleza? Alê Santana falando aqui e bora para o sexto e último vídeo dessa nossa série Como improvisar sobre Giant Steps. Bom, primeiro de tudo eu quero pedir para vocês assistirem os vídeos anteriores. No primeiro deles eu trouxe um panorama histórico envolvendo músicos, grandes personalidades que se relacionaram de alguma maneira com essa canção. No segundo vídeo eu contei com a participação do baixista Carlinhos Noronha e do pianista Gustavo Buny, no terceiro vídeo o baixista Eduardo Machado e o pianista Michel Lima no quarto vídeo o trompetista Chiquinho Oliveira e o pianista Beto Machado e no quinto vídeo o pianista Fábio Torres e o baixista Ney Conceição. Pô, muito baixista e pianista, hein? Pô, só o Chiquinho Oliveira do trompete que não, o resto todo mundo é baixista e pianista aí nessa série, mas beleza. Hoje vocês vão ouvir as dicas do Lê Santana, né? Hoje é a minha vez de deixar aqui algumas impressões para vocês, tentar complementar algumas coisas e acho que eu posso contribuir com algumas análises que eu fiz, algumas simetrias, alguns atalhos que eu acho que podem ajudar. Eu quero agradecer muito a todos os músicos que participaram. Volto a pedir que vocês assistam os vídeos anteriores dessa série, tá numa playlist, tá bem legal. E peço também para que você curta esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, ajuda a gente a lutar aí com esse algoritmo do YouTube porque ele tá pegando cada vez mais pesado, viu? Deixa um comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou. Vai ajudando a gente aí para a gente conseguir manter o trabalho. As vagas para o Harmonia com Consciência estarão abertas de 4 a 9 de julho e essa turma vai ter uma condição especial, um plano de pagamentos regressivos. Ou seja, a cada recorrência você vai pagar mais barato. Esse benefício, pessoal, tem a ver com o perfil e com a estrutura do Harmonia com Consciência. Bom, vocês já devem ter visto por aí dezenas de cursos oferecendo fórmula mágica, milagres, né? Tipo, aprenda em 7 dias. Pois bem, o Harmonia com Consciência tá justamente na contramão dessa lógica. O que a nossa plataforma tem para te oferecer é um conteúdo vasto, revisado, amplamente validado, muito aprofundamento e rigor metodológico. Obviamente não é um conteúdo para ser absorvido da noite para o dia. E na verdade, pessoal, nada em música é, viu? Quem oferece isso na internet tá querendo te enganar. E por isso, um plano de pagamentos regressivos é interessante. Como o Harmonia com Consciência propõe um conteúdo que vai lhe servir de fonte de consulta pelo resto da sua vida, a ideia é que a cada ano você pague menos por ele. Então a oferta é a seguinte. No primeiro ano, você vai pagar 12 de R$ 49,75. E isso já é muito pouco, né? Cada parcela é menos do que você pagaria por uma aula de Harmonia. E aí, se você quiser renovar por mais um ano, você vai pagar 12 de R$ 30,00. No terceiro ano, 12 de R$ 25,00. E assim sucessivamente. A cada ano, você paga menos pelo acesso ao Harmonia com Consciência. Claro que as renovações são opcionais. Mas eu repito. O curso oferece conteúdo suficiente para você se esbaldar por pelo menos uns 4 anos. E mais, para sua segurança, se dentro de 7 dias você decidir não continuar no curso por alguma razão, tudo bem, eu devolvo o seu dinheiro. Aqui o seu risco é zero. Então clica no link que está em algum lugar aqui da tela e acessa a nossa página. Lá tem várias informações sobre o curso e tem um campo também para você deixar o seu contato para mim. E na época da abertura de vagas, eu te mando um lembrete. Não perde essa chance, hein? Eu te aguardo no Harmonia com Consciência para a gente estudar música de verdade. Gente, é o seguinte. A minha contribuição aqui para vocês vai partir da primeira grande dificuldade de todo mundo que resolve encarar essa canção, que é saber aonde a harmonia está. Antes de pensar em criatividade, em melodia, em fazer bonito, eu acho que primeiro a gente tem que conseguir se localizar na canção. E isso já é difícil para caramba. Se você pegar a gravação original, a canção já começa no tema, né? E cada nota da melodia é um acorde. E aí, presta bem atenção nisso. Enquanto está rolando o tema, a gente não fica perdido. Por quê? Tem a melodia rolando e ela funciona ali como um fio condutor. É tipo... E a gente sabe onde a música está em razão dessa melodia estar em evidência. O nosso cérebro gruda nesse desenho. Quando os improvisos iniciam, essa melodia para, obviamente, e praticamente instantaneamente a gente perde a referência. O piano fica dando só um ataquezinho ou outro ali. Ele não fica firme, né? Segurando o... Ele não fica dando isso. E aí, cara, em coisa de três, quatro compassos, já fica difícil saber aonde que a harmonia está. E aí, enfim, vários motivos para isso também. A gente leva em consideração que são três centros tonais, né? Que ficam alternando com muita rapidez entre eles. E a relação entre eles não é uma relação que a gente está culturalmente acostumado. Como disse o Beto Machado no vídeo quatro dessa série. Então, as dicas que eu quero deixar aqui para vocês são no sentido de estimular um senso de localização. Um senso referencial. Eu quero propor alguns pontos de referência para dar uma mãozinha aí para o seu cérebro, né? Para ajudar a não perder a noção de onde que a progressão está. Aí é o seguinte, eu gosto muito de pensar em melodias, improvisos e tal, como percurso e chegada. Ou trajeto e chegada. Eu sempre fiz essa distinção na minha cabeça, né? Por onde passar e onde chegar. Esse onde chegar seriam as notas-alvo, né? Notas que a gente enfatiza de alguma maneira, os arremates, né? E os percursos ou trajetos seriam as notas que levam até essas que a gente chega. Então, são notas que têm um ênfase dentro da estrutura da frase e um pouco menor do que os arremates. Aqui para essa aula, a minha intenção é que a gente use essas notas de chegada, né? Ou esses arremates como pontos de referência. E a partir disso, você começa a ter algumas noções de trajetos para percorrer. E aí, obviamente, é muito saudável vocês levarem em consideração as dicas que os nossos companheiros deram nas aulas passadas. Sugestões de arpejos, de escala, evitar isso, evitar aquilo, passar por aqui que é mais fácil e tal. Então, a minha ideia aqui, pessoal, é que a gente memorize algumas melodias fáceis, tá? Do mesmo jeito que a gente memorizou a melodia principal. Leva em conta que, enquanto a melodia principal tá rolando, A gente não se perde, a gente sabe onde a canção está. Então, nós vamos criar outras melodias paralelas a essa para criar outros pontos de referência. E para isso, a gente vai dar uma examinada por cima, assim, no que os acordes de Giant Steps nos oferecem. Bom, são nove acordes, né? Divididos em três categorias. A gente tem acorde maior com sétima maior, um acorde maior com sétima menor e um acorde menor com sétima menor. Todas as vezes que aparece um acorde menor 7, ele é o 2, tá? Função subdominante. Todas as vezes que aparece um acorde maior com sétima menor, ele é o 5, função dominante. E todas as vezes que aparece um acorde maior com sétima maior, ele é o 1, função tônica. E aí é o seguinte, presta bem atenção. Existem quatro vozes que todos os acordes de Giant Steps admitem. E essas quatro vozes, coincidência ou não, formam uma tétrade quartal. Eu já vou mostrar agora essa tétrade para vocês. Antes, eu quero falar dessas vozes uma por uma partindo da tônica mesmo. São elas a tônica, obviamente, todos os acordes de Giant Steps têm uma tônica. A quinta justa também, bem óbvio, né? Todos os acordes têm uma quinta justa. A nona maior e a décima terceira maior. Todos os acordes de Giant Steps recebem bem essas quatro vozes. Nos dominantes até dá para variar um pouco mais. Pode escolher colocar nona menor, nona aumentada, quarta aumentada ou sexta menor, se você quiser. Mas vamos deixar isso para quando você tiver a vontade para improvisar em Giant Steps. Vamos partir dessas quatro que elas geram algumas simetrias muito interessantes aqui para a gente pensar. Eu disse para vocês que essas quatro vozes formam uma tétrade quartal, não foi? Então, essa tétrade quartal parte da sexta maior de cada acorde. Então, no caso do Si com sétima maior, que é o primeiro acorde da progressão de Giant Steps, ficaria Sol sustenido, que é a sexta, Dó sustenido, que é a nona, Fá sustenido, que é a quinta justa e o Si, que é a tônica. Em Ré com sétima, que é o segundo acorde da progressão, ficaria Si, que é a sexta, Mi, que é a nona, Lá, que é a quinta justa e Ré, que é a tônica. Mesma estrutura do Si com sétima maior. Aí, se pegar o próximo acorde é um Sol com sétima maior, fica Mi, que é a sexta, Lá, que é a nona, Ré, que é a quinta justa e Sol, que é a tônica. Mesma estrutura dos demais. Isso vai se aplicar em todos os acordes da canção Giant Steps, porque todos admitem tônica, quinta, nona maior e sexta maior. Então, primeiro de tudo, eu queria mostrar para vocês como que fica cada uma dessas aberturas quartais tocadas junto da harmonia da canção. Ouça bem. E agora, pessoal, a gente vai olhar para cada uma dessas vozes, dessas quatro vozes, separadamente. Cada uma dessas vozes vai produzir uma melodia e a gente vai memorizar cada uma delas. E é muito fácil fazer isso. É como se fosse memorizar uma musiquinha dessas que a gente aprendeu quando era criança. Como se fosse, sei lá, asa branca. Sol, lá, si, Ré, ré, si, dó. Sol, lá, si, Ré, ré, dó, si. Sol, sol, lá, si, Ré, ré, dó, si. Sol, dó, dó, si, lá, lá, si, lá, lá, sol, sol. É memorizado isso. E a primeira dessas melodias vai ser composta apenas pela tônica de cada um dos acordes. Especificamente para essa canção, eu considero que essa é a mais importante de todas, pelo menos nessa etapa de memorização e tal, porque é justamente ela que vai fazer você se acostumar com o chão da harmonia. E essa, como a gente sabe, é a primeira grande dificuldade. Então, é uma melodia com a mesma célula rítmica dos acordes, que é também a mesma célula rítmica do tema. E aí eu peço que você faça uma forcinha para memorizar essa melodia. E mais, se você for minimamente afinado, eu sugiro que você faça até um ditado melódico mencionando os nomes das notas. Essa é uma ótima maneira de você firmar a sua mente e saber por onde a harmonia está passando. Ajuda muito a sanar essa primeira dificuldade. Então, essa é a primeira melodia que eu quero deixar para vocês memorizarem. Ouçam bem. E aí, pessoal. Olha só que barato. A gente viu há um minutinho que todos os acordes da progressão são receptivos à nona maior. Certo? É tônica, a nona, a quinta justa e a sexta maior. A gente viu elas através da tetra de quartal. Fica sexta, nona, quinta e tônica. Mas vamos pensar na nona especificamente. Todos os acordes recebem bem a nona maior. Guarda isso. A gente acabou de ouvir uma melodia construída apenas com a tônica de cada acorde. Bom, a nona fica o quê? Um tom acima da tônica. Na verdade, é a segunda. Mas, enfim, vamos problematizar a nona e a segunda aqui porque é a mesma nota. Isso significa, então, que se eu pegar essa melodia construída em tônicas, essa que vocês ouviram agora, e transpor ela um tom pra cima, ela vai funcionar perfeitamente porque eu vou estar pegando justamente a nona de cada acorde. E essa é a segunda melodia que eu quero deixar aqui pra vocês memorizarem. Bom, vocês vão ver. Vocês acabaram de ouvir uma melodia toda construída com a nona de cada acorde. Se eu pegar essa melodia e transpor ela uma quarta acima, também vai funcionar certinho. Sabe por quê? Porque aí eu vou estar abordando a quinta justa de cada acorde. Pensando aqui no si com sétima maior. A nona é o dó sustenido. Se eu pensar uma quarta acima do dó sustenido, é quem? Fá sustenido. Fá sustenido é a quinta justa de si. A mesma coisa vai se aplicar igualzinho aos demais acordes. A gente pega essa melodia que vocês acabaram de ouvir, toda construída em nonas, né? Sobre a nona de cada acorde. E vai jogar ela uma quarta acima. Passando a pegar então a quinta justa de cada acorde. Ouçam e tentem memorizar essa melodia. Fá sustenido é a quinta justa de si. Vocês ouviram a melodia sobre a quinta justa de cada acorde. Essa foi a terceira melodia, né? A próxima é simplesmente a gente pegar essa, que vocês acabaram de ouvir, e transpor ela um tom acima. Porque agora a gente vai pegar então a sexta de cada acorde. A quinta mais um tom, a gente chega na sexta maior, certo? E essa é a quarta melodia, que eu vou deixar para vocês memorizarem. Música Essas quatro melodias, vamos entender que isso é a primeira etapa da aula. Essas eu acho legal realmente vocês tentarem memorizar tanto o som quanto a sequência de notas que ela pega. Porque essas quatro melodias vão funcionar como pontos de referência. São lugares, digamos, seguros para você descansar a mão no meio do improviso. E aí, tendo essas quatro melodias bem memorizadas, tem algumas coisas que a gente pode começar a fazer a partir desses quatro pontos de referência, né? Se a gente passar a combinar, a fundir uma melodia na outra. E aqui se inicia então a segunda etapa da aula. Bom, o exercício que eu considero mais fácil vai ser o seguinte. Você vai pegar a primeira melodia, que é aquela sobre a tônica de cada acorde, e fundir ela com a segunda melodia, que é aquela que está sobre a nona de cada acorde. Isso significa que para cada acorde da progressão de Giant Steps, você vai tocar duas notas. A tônica e a segunda maior. Se a gente olha para essa relação intervalar, né? Da tônica para a segunda maior, o que tem aqui, né? Tem um tom de distância. Isso vai significar que você vai pegar a tônica do acorde e jogar mais uma notinha, um tom à frente. Então, se você memorizou bem a primeira melodia apenas, que é essa em tônicas, você pode se basear apenas por ela, né? Só que para cada nota, para cada tônica, você escorrega a mão um tonzinho para frente. Olha como que isso vai ficar. Aqui, pessoal, nessa segunda etapa das aulas, o raciocínio não é mais que você memorize a melodia que esse raciocínio produz, não, tá? A ideia é você adentrar o raciocínio mesmo. Então, nesse exemplo que vocês ouviram, o que é o raciocínio? Procuro a tônica e essa melodia apenas com tônicas. Sim, essa é uma legal de você memorizar. E a partir dessa melodia, você toca a nota e escorrega um tom para frente. Então, a lógica é que parte de uma memorização mais um raciocínio intervalar. Uma nota memorizada mais uma nota, um tom à frente. Aí, agora, a gente vai fazer a mesma coisa, porém, partindo da quinta, né? Então, vai ficar a quinta mais um tom, ou seja, quinta e sexta. Se você tem a melodia que parte das quintas, né? Da quinta de cada acorde, bem memorizada, você vai simplesmente mirar na quinta justa de cada acorde e acrescentar uma nota ou um tom à frente. Então, vai ficar sempre cinco, seis. Cinco, seis, isso para cada acorde na progressão de Giant Steps. Inclusive, só um parêntese aqui. Nesse apanhado quartal, né? Que a gente fez aqui, rola umas simetrias muito legais, tá? Então, veja que a gente pegou um raciocínio usando tônica e segunda e replicou ele para quinta e sexta. Basicamente, tudo que você fizer, utiliza todos os motivos, os desenhos que você fizer utilizando um, dois e cinco, tônica, segunda e quinta, você consegue replicar ou transpor igualzinho para cinco, seis e nove. A relação intervalada entre essas notas fica perfeitamente igual. Pensando no Si aqui, tônica, segunda, quinta. Da tônica para a segunda, a gente tem um tom, né? Que é o intervalo de segunda maior. Da segunda para a quinta, a gente tem um intervalo de quarta justa, né? Que seria dois tons e meio. Então, se eu pego esse padrãozinho e jogo ele uma quinta acima, eu venho aqui, ó, para o Fá sustenido, que é a quinta de Si, mais um tom, a sexta, Sol sustenido. Uma quarta acima, eu cheguei no Dó sustenido, que é a nona. Então, tudo que eu faço aqui, ó, um, dois, cinco, dois, por exemplo, eu consigo replicar igualzinho para cinco, seis, nove, seis. Entendeu essa lógica? Mas só para a gente ir devagarinho aqui, vamos ouvir primeiro como que fica esse desenho da quinta e da sexta para cada acorde de Giant Steps. Ouçam bem. A sexta para a gente ir para o que fica esse desenho ou seja, vamos lá. Então, eu vou ouvir primeiro como que fica esse desenho ou seja, vamos lá. Então, eu vou ouvir primeiro como que fica esse desenho Ó, volto a frisar que aqui a intenção não é que você decore essa melodia, não. As quatro melodias que eu sugeri que vocês memorizassem foi lá na primeira etapa da aula. Nessa segunda etapa, a minha intenção é estimular que vocês comecem a fazer uso desses quatro pontos de referência para começar a engatinhar algumas melodias usando um raciocínio intervalar. E aí, pessoal, tem milhares de opções para você combinar através dessas quatro vozes, dessas quatro melodias que a gente está usando de ponto de referência. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. O primeiro eu vou utilizar até um desenho que eu já mencionei em um minutinho, que pega a tônica, segunda, a quinta justa, volta para a segunda. Então é isso aqui, ó. Ok? A ideia é sair replicando tônica, segunda, quinta, segunda, em cada acorde da progressão de Giant Steps. Volto a mencionar aqui, se você memorizou bem as quatro melodias que eu te passei na primeira etapa da aula, você não vai ter dificuldade. Especificamente a primeira melodia, né? Que é a melodia apenas com as tônicas. Por quê? A sua mão vai correr na nota dessa melodia e, estando lá, você acrescenta segunda, quinta e volta para a segunda. É a combinação de dois exercícios musicais aqui. Você memorizou a melodia e acrescentou um raciocínio intervalar para cada acorde. Aí só um detalhe. Alguns acordes, eles chegam sincopados. Nem todos estão na cabeça do tempo, não. E aí, no acorde anterior, não vai caber essa célula de quatro notas, não. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vira aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aqui no Bb7 não coube 1, 2, 3, 4. Apenas 1, 2, 3. E no acorde que entra sincopado, no caso aqui foi o Mi bemol com sétima maior, esse desenho, tônica segunda, quinta, segunda, ele também chega um pouquinho antes. Então, ele fica deslocado dentro do compasso e gera um efeito muito legal. Então, ouça com atenção como que fica esse exemplo. Olha que legal. E aí? E aí, a gente pode pegar exatamente esse mesmo motivo melódico e fazê-lo uma quinta acima. Vai ficar 5, 6, 9, 6. Vocês lembram que eu falei dessa simetria uns minutinhos atrás, né? Tudo que você fizer utilizando tônica segunda, quinta, você vai poder replicar isso uma quinta acima ou uma quarta abaixo, que vai ficar quinta, sexta, nona. Então, o desenho que era assim, ó. 1, 2, 5, 2. Vai ficar 5, 6, 9, 6. E aí, a mesma coisa em relação aos acordes que entram sincopados ali, tá? Nem sempre vai caber essa célula completa, né? Que a célula tem quatro notas e aí você faz só as três primeiras notas. E aí, gente? Vocês podem criar vários desenhos, vários motivos simples, né? Utilizando essas quatro vozes, tá? Pra cada acorde. A grande vantagem é que rola uma transposição perfeita, sem você precisar ficar adequando uma voz ou outra à demanda do acorde. Isso acontece, por exemplo, quando a gente tá utilizando as vozes guia, né? Que é terça e sétima. A gente tem acorde que tem terça menor, acorde que tem terça maior. A gente tem acorde que tem sétima menor, acorde que tem sétima maior. Então, pra cada acorde, essas vozes sofrem adequações. Já no caso da tônica, da segunda, que é a nona, né? Da quinta e da sexta, não tem adequação nenhuma pra você fazer. Qualquer desenho ou motivo melódico que você pensar sobre o primeiro acorde da canção, você consegue transpor ele matematicamente igualzinho pra todos os outros acordes. E aí, gente, vocês podem criar desenhos simples, motivos simples, né? Fazendo uso dessas quatro vozes. Por exemplo, há uns minutinhos eu fiz um, dois, cinco, dois. Se eu quiser inverter isso, fazer cinco, dois, um, dois. E nesse ponto, pessoal, a gente botou já o pezinho na coisa do motivo melódico, né? E aí, pô, é um assunto que vale algumas aulas inteiras, né? A construção de motivos melódicos. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que dá pra criar motivos muito simples, muito fáceis e ir replicando eles aos poucos. E a partir disso, vocês começam a fazer, a criar situações, né? Criar objetivos aí dentro desse estudo. Como, por exemplo, você vai dividir de quatro em quatro acordes, você muda de motivo melódico. Daí a pouco você começa a reduzir, né? Tipo assim, um motivo pra cada dois acordes. Daí a pouco um motivo pra cada acorde. E quando você vê se você já tá embalando nas possibilidades fraseológicas, né? Sobre a harmonia de Giant Steps. Então, nessa aula, o que eu quis deixar pra vocês foi, na primeira etapa, alguns pontos de referência pra gente se localizar na canção. Como eu disse no começo da aula, eu considero que esse é o maior desafio nessa canção. Ou pelo menos o primeiro grande desafio. E um segundo passo, que seria, a partir desses pontos de referência, a gente começar a fazer algumas jogadinhas de raciocínio intervalar pra começar a construir motivos melódicos. Então, primeiro de tudo, você se acostuma com aquelas quatro primeiras melodias. Toca elas bastante, canta as notas bastante, menciona os nomes das notas. Especialmente a primeira melodia, tá? A que dá as tônicas. Porque além dela gerar atalhos intervalares ali pra você, ela se tá mencionando aonde a harmonia está. Si, ré, sol, si, memó, mi, bemó. Nessa... Tá se localizando. Si, ré, sol, si, memó, mi, bemó, né? E assim já fica uma ponte, né? Entre a consciência harmônica, né? Que é o primeiro desafio, pras primeiras construções melódicas sobre essa canção. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha contribuição, tá? E também dessa série de vídeos que se encerra aqui. Volto a agradecer muito a todos os músicos que contribuíram e agradecer também a todos vocês que acompanharam, tá? Lembra de curtir, de comentar aqui embaixo pra ajudar a gente aí no engajamento. Compartilha esse vídeo, beleza? E é isso aí. Um forte abraço e tamo junto. O maior e mais completo curso de harmonia musical do Brasil está de volta. Tô passando aqui pra te avisar que de 4 a 9 de julho as vagas pro Harmonia com Consciência estarão abertas. E possivelmente essa é a única oportunidade pra você se tornar membro do nosso curso agora em 2022. As matrículas se mantiveram fechadas por todo o primeiro semestre e possivelmente depois dessa oportunidade eu só vou reabrir ano que vem. O Harmonia com Consciência compreende mais de 120 aulas que vão desde o mais básico até assuntos extremamente avançados no estudo da harmonia musical. Tudo com material de apoio em PDF, contato direto comigo por WhatsApp, aulas repletas de gráficos na tela pra facilitar sua compreensão, muitos exemplos práticos de repertório, apreciação e de aplicação também. Além desse conteúdo incrível, os alunos também terão acesso a um grupo fechado no Facebook pra gente ficar mais próximos uns dos outros e poder trocar materiais, trocar figurinhas, etc. No meu site tem várias informações sobre o curso, inclusive a grade completa dele lá pra você dar uma olhada. Lá você vai conhecer também o método Consiri, que é a metodologia exclusiva do Harmonia com Consciência, o método único no Brasil. E tem também um campo pra você deixar o seu contato pra eu te mandar um lembrete na época do lançamento. Então clica no link que tá em algum lugar aqui da tela e dá uma passada lá no meu site pra você conhecer. Você vai poder ter uma boa noção da dimensão e da estrutura do Harmonia com Consciência. Eu te asseguro que se a sua intenção é se aprofundar de verdade no estudo da harmonia musical, o Harmonia com Consciência é o conteúdo definitivo. Ah, e caso você tenha alguma dúvida, lá no site também tem o nosso WhatsApp pra você entrar em contato e poder conversar comigo. Beleza? Então não perde essa chance. Possivelmente essa é a única oportunidade em 2022 pra se tornar membro do maior curso de harmonia musical do Brasil. Eu te encontro lá. Tchau.